Em quinto lugar a gente tem o colchão misto Easy Nalolast Queen da Ortobon. Esse colchão King Size da Ortobon tem um ótimo custo benefício. Além é claro de oferecer boa funcionalidade para quem está procurando um produto com bastante durabilidade. Para você ter uma ideia ele é feito com um sistema chamado Nanoelastic de molas do tipo Bonel. Eles são feitos de fios contínuos e também entrelaçados que oferecem maior segurança e estabilidade. Além disso ele possui ortopilo com camada de espuma D26 que garante conforto e uma perfeita acomodação. Sendo aí uma das melhores opções para quem busca aquele melhor colchão Queen com um ótimo custo benefício. Além disso ele também é totalmente anti-acros e anti-alérgico que acaba reduzindo aqueles problemas com relação a energias. Tudo isso feito para deixar o seu sono ainda mais tranquilo fazendo com que você descanse ainda melhor. Ela também consta com uma estrutura composta pelo seu avançado molejo Nanoelastic. Feito aí com tecidos viscose e também poliéster. Além disso esse avançado molejo Nanoelastic é em aço com alto teor de carbono. Tem 2 milímetros de espessura. Suportado por tecnologias com placas EPS. Tudo isso faz com que você tenha muito mais conforto e uma perfeita acomodação nesse colchão Queen. Se você quiser saber mais ou até comprar esse colchão MIS ISO Nanoelastic Queen da Ortobon. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida. Combinado?